é só vi só ver a peito um bom box acabou de chegar chega chegando na vez chegou de tarde lá e vou abrir agora não sei quando esse vídeo vai sair mas vamos abrir aqui já volto e aqui tá aí o menino aí e 393 50 na geração vamos tirar aqui e tá aqui essa é a versão sem cooler box preferida e o box nós temos aqui vamos comprar um melhorzinho em breve não vamos abrir né só vou mostrar os bitmarks para você depois de pra vocês depois mas é um ótimo processador melhor que o i3 9100 f e recomendo para vocês depois vou deixar o feedback para todos vocês aí que quiserem comprar né mano e é isso é bom rapaziada como eu disse para vocês que até está aqui né os benchmarks depois tudo montado direitinho tudo certinho é tá aqui o processador intel i3 é 9350 kf ótimo processador mano por enquanto testando tá aí não tá levando de boa temos aqui a redon rx550 também comprado comprado aí no aliexpress vou tá mostrando para vocês depois aí fazendo um reviewzinho bacana e temos os dezesseis dicas de o link foi também do aliexpress da cruzor recomendo bastante se vocês quiserem comprar tiver na dúvida a memória ram e a placa-mãe da cruz muito boa muito boa realmente dando muito certo aqui no pc vou mostrar a caixa para vocês depois na verdade eu vou mostrar agora né para vocês não ficaram na dúvida agora agora não próximo vídeo próximo vídeo então acompanha aí que próximo vídeo vai eu vou tá trazendo mais e mais entendeu então quer saber até onde esse processo do vai mano se ele aguenta mesmo e tal acompanha o canal que vou tá trazendo muitos vídeos de vários jogos tem um alguns aqui ó mostrando vocês tem uma off-legend tem um valor a gente tem uma mãe e tem outras que eu vou tá trazendo também que eu tô trabalhando ainda nesses games entendeu mas estou esperando só nem pede chegar para tornar gameplay melhor entendeu aqui esse aplicativo particularmente da md é muito bom mostra tudo desempenho o cadê transmissão se pode fazer uma transmissão por aqui tava fazendo acompanha aí no canal e na tweet também temos aqui ele quanto ele a taxa de frente de cada jogo está bom aqui podemos eu vamo todo jogo toda hora jogada três horas oito horas é muito bom então queria trazer só esse feedback também e para a pessoa que tem dúvida mano em questão de a comprar memória de 2.600 megahertz 3.000 megahertz vai funcionar vai o processador vai levar a 2.400 megahertz que é o ele limita né por causa do é o que ele suporta mas é bom que você pode fazer o que um upgrade se quiser fazer o upgrade aí de qualquer de processador você não perde a memória beleza esse vídeo é bem simples também simples mesmo só para deixar esse aí feedback para vocês aí que eu tinha essa dúvida também eu acho que tudo é bastante pessoa tinha essa dúvida mostrar a caixa vazia para vocês como vocês vão acharem para vocês verem que eu não tô brincando já está ali tá no pc tudo certinho processador e tá aqui a caixa dele mostra vocês aqui aberto né tentar abrir aqui tá difícil aqui pronto aqui você já vem aqui já foi retirada processador tá difícil pra caramba mas vamos conseguir sim peraí pronto e olha só aqui vem manual e vem aqui onde fica o processador que já coloquei na máquina inclusive tá ali ó é a belezura e é isso aí mano acompanha os próximos capítulos do vídeo do vídeo que é do canal para ficar por dentro aí tem muita novidade eu vou fazer review de tudo que eu comprei de dicas mano o pc ficou muito top e não gastei muito entendeu então é isso aí mano eu vou fazer review de tudo que eu comprei 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 de